Problemas de colunas são cada vez mais frequentes e muitas vezes são decorrentes da nossa má postura. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo o ortopedista especialista em colunas, Bruno Fontes. Como eu disse agora há pouco, você pode participar do programa de hoje, nessa sexta-feira, a gente está ao vivo. Você pode ligar 3209-3301 ou mandar o seu e-mail, semprefeliz, arroba redesuper.com.br. Aos twitteiros de plantão também, tem o twitter do programa, arroba semprefelizTV e o meu, que é Marcia C. Rezende. Então, mande suas perguntas, seus comentários, o Dr. Bruno responde também. A gente vai ter dicas com fisioterapeuta Guilherme e receita, muita coisa boa no programa de hoje. Obrigada, Dr. Bruno. Boa noite. Boa noite, obrigada. É bom ter você aqui para ajudar a gente a esclarecer algumas dúvidas sobre isso e a importância de a gente prestar atenção na nossa postura. Já brinquei, ele deixou eu fazer uma postura direito aqui, se eu vou, Dr. Bruno, puxar minha orelha. Corrige de uma vez. É verdade. Bom, a coluna, a gente sabe, é fundamental para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia e às vezes a gente não se lembra dela. As pessoas, elas realmente não cuidam bem e esses problemas estão cada vez mais frequentes. São decorrentes disso também, Dr. Bruno. A gente nem se lembrar que a gente precisa da coluna, que a gente tem que cuidar bem dela, manter uma postura adequada em todas as nossas funções do dia a dia? Com certeza. A postura é fundamental em todas as posições que a gente estiver trabalhando, se exercitando e atividades do dia a dia. E muito importante também, além da postura, é realmente a parte de atividades físicas. E para a gente manter uma boa postura, a gente tem então a musculatura trabalhando bem, está bem condicionada para a gente tolerar as cargas diárias mesmo do dia a dia. É verdade, a musculação, o exercício físico, fortalece a musculatura da coluna, tanto também da região abdominal, né, que faz com que a gente mantenha uma postura aí... Mais adequada. Mais adequada. Quais são os principais problemas, ou as principais dificuldades que as pessoas têm em relação à postura? As pessoas hoje em dia trabalham muito sentadas também, que tem a questão do sedentarismo e muito no computador. São várias profissões, na verdade, que fazem com que a pessoa tenha uma postura inadequada. Eu vejo, às vezes, a manicure, eu falo com elas assim, vocês, elas ficam assim o tempo inteiro, né? Eu já comentei algumas, às vezes, manicure que chega a consultar, alguém tem algo contra as manicures, alguém criou um banquinho baixinho, que elas, inclusive, eu acho que elas guardam os esmaltes nesse banquinho baixinho. Então, elas têm que trabalhar praticamente agachadas para fazer o trabalho dela dia a dia. Não tem jeito da coluna sobreviver dessa forma. Eu, nesses casos específicos, eu já falo, a primeira coisa, assenta normal, o pé e a mão da sua cliente tem que estar na sua mão. Você tem que trabalhar como se você estivesse numa mesa, como qualquer outra pessoa. Esse negócio de assentar no chão, não sei quem criou esse banquinho, que parece que ele é até padronizado nas clientes de beleza e tudo mais, eu acho que tudo tem isso, salões de beleza, todos têm esse baixinho. E todas queixam da mesma coisa. E, realmente, dura pouco a coluna, assim. Bom, a gente, a nossa equipe foi às ruas para ver se as pessoas sabem qual sapato usar e o peso ideal de bolsas e mochilas para não prejudicar a coluna, que são coisas também importantíssimas. Vamos prestar atenção. A boa postura é fundamental para evitar problemas futuros na coluna. O uso incorreto de bolsas e calçados é a principal causa de lesões. No caso da Priscila, chama a atenção a mochila pendurada num ombro só, que gera um desequilíbrio lateral. Ela vai ter que usar a musculatura do lado oposto para poder buscar o equilíbrio. No caso do Lucas, aparentemente a mochila dele está baixa. Ele deveria terminar na altura da cintura. Segundo o especialista, o peso da mochila deve ter, no máximo, 10% do peso da pessoa. E aí, Gustavo? No caso, a mochila dela está pesando 3 quilos. Com certeza está dentro do limite, porque ela teria que pesar 30 quilos para estar no limite dela. A única coisa que estava errada seria a utilização de uma alça só. O correto seria usar dos dois lados. E sempre ajustando para o final da mochila terminar no alinhamento da cintura. Então, aqui a gente vê que a mochila dela já está o mais curto. A tira já está na menor posição. Então, o ideal seria realmente um outro modelo de mochila para que pudesse ficar mais alinhado ao corpo. Ela deveria terminar na altura da cintura e ficando sempre bem junto ao corpo. Existem algumas mochilas também que têm uma tira para poder prender no abdômen, que dão uma garantia maior também. E no caso do Lucas? No caso dele, também está com 3 quilos e 300. Então, está um peso adequado para ele. Como a gente já tinha observado, ele estava usando as duas alças corretamente. A gente pode observar que a tira é acolchoada. Isso dá mais conforto. Só que está abaixo do nível da cintura. O ideal seria levantar. Ele consegue levantar um pouco mais. A tira permite isso. Pode subir mais um pouco, Lucas. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouquinho, aqui. O ideal seria, nessa altura, terminar o final da mochila em um alinhamento da cintura. A gente pode observar que a largura da mochila é pouco maior que a largura do tronco, então seria aceitável. Então, assim ele fica mais protegido. Na hora de colocar o salto alto, as mulheres também precisam se preocupar com a postura. Falando sobre saltos, no caso da Lorena, o que você tem para falar olhando o salto dela? A gente pode observar, a Lorena tem um salto bem alto. A gente pode observar que ela fica com muito mais pressão na ponta do pé. Isso gera uma sobrecarga na articulação dos dedos do pé, podendo provocar uma inflamação na articulação ou em tendões da sola do pé. A panturrilha dela, nessa posição, ela vai ficar encurtada o tempo todo. Então, ela passando o dia inteiro andando ou em pé, ou mesmo que seja sentada, mas ficando com a posição, com o calçado nos pés, ela vai ficar sempre provocando um encurtamento da panturrilha. Isso, na marcha, como ela já tem esse desequilíbrio anterior, ela busca um novo equilíbrio. Com esse novo equilíbrio, a tendência é ela levar o corpo um pouco para trás, podendo sobrecarregar a lombar. À noite, quando chega em casa, assim, dói um pouquinho a panturrilha na hora que você tira o salto, que aí você sente esticando, né? E um pouquinho também de desconforto na lombar na hora que eu vou deitar, que eu estico, deixo o corpo alinhado, aí sente um pouquinho de desconforto. Às vezes eu coloco até uma almofada debaixo do joelho. Não sei se é bom, mas pelo menos alivia um pouco a minha dor. Mas é só. É bom? É, o fato dela colocar a almofada debaixo do joelho é justamente para não deixar a musculatura alongar. Então, o ideal seria ela tomar o hábito de fazer os alongamentos, deixar alongar, fazer o alongamento ao longo do dia também, porque essa é mais uma forma de você evitar o alongamento. É isso aí, são muitas coisas do nosso dia a dia, nós mulheres então, que muitas vezes não abrimos mão de um salto, né, doutor Bruno? E aí, já mesmo estou aqui com um saltinho, quais são os perigos? Iniciou realmente, expondo ali, realmente você muda o centro de equilíbrio. Então, existe toda uma compensação, a musculatura tem que trabalhar de uma forma diferente para poder manter a posição ereta, a gente conseguir andar e fazer as coisas do dia a dia. Isso acaba dando sobrecarga. Algumas mulheres que usam muito tempo acabam se adaptando, a musculatura se adapta, mas não é o ideal. O sapato não é só ruim para a coluna, é péssimo para o pé também. O que eu sempre tento ir no consultório é convencer as pessoas a usar sempre tênis de corrida. Foi a melhor coisa que foi projetada para um pé, não é à toa que alguns são bem escaros, mas como fazer? Imagina eu com esse vestido aqui com tênis de corrida, doutor Bruno, não ia dar certo. Não ia dar certo. Mas no seu caso, você está sentada, você anda daqui para ali, isso não é o grande vilão. O problema são as pessoas que andam de pé o dia inteiro. Então, essas pessoas, elas têm que chegar, eu sempre falo assim, o que é o ideal? O ideal é o tênis de corrida. Dá para usar todo mundo? Eu não posso usar, tem muita gente que não pode usar. Mas tem coisa que você chega um próximo a dia, sapatos um pouco mais baixos, mais acolchoados, mais estáveis, quem realmente vai precisar trabalhar, às vezes com roupas mais sociais, tem sapatos mais adequados que o salto realmente alto. Esse tem que ser guardado para ocasiões, primeiro que não vai ficar muito de pé, que vai ficar sentado, vai andar pouco, ou então realmente acaba pagando um preço caro, que dói mesmo. O outro extremo, doutor Bruno, a rasteirinha, o chinelinho, para a pessoa andar o dia todo também não é bom? Também ruim. Para a coluna ruim, pior ainda para o pé, porque você vai fazer uma distribuição de carga no pé ruim, não tem nenhum tipo de amortecimento, então a tendência é ter dores no calcanhar, dor na sola do pé, tem um tecido que chama fácil de plantar, ele tende a inflamar quando fica muito baixo, tem a falta de amortecimento também. Então são os dois extremos, o salto é muito ruim, o ideal é a gente ter um pouco de elevação para ser uma distribuição, tanto no calcanhar quanto na ponta do pé, homogênea, de 50%. O plano, a tendência é jogar um pouco o peso para trás. Então a gente ter um pouco de salto ajuda e ter o centro de equilíbrio mais correto. Verdade, eu mesmo também por estar acostumada a usar sempre uma... A sandália Anabela, ela é um pouco mais liberada para nós mulheres? É até o que a gente é menos ruim, se a gente pode falar assim, porque ela não é tão alta, ela é mais estável, mas sandálias de mulher, todas elas, se a gente puder... Estão reprovadas. Estão reprovadas. Meu Deus, está difícil. Não é o ideal. Os donos de sapataria também não vão gostar nada da nossa conversa. Só que vai gostar da turma do esporte mesmo, os tênis. É verdade, os donos do esporte, mas infelizmente a gente sabe que a nossa conversa não vai fazer as mulheres deixarem de usar saltos, né, doutor Bruno? A elegância nunca é abandonada. É verdade, a elegância está sempre em primeiro lugar no caso de nós mulheres. Bom, a outra má postura que geralmente a gente tem na hora de dormir, qual é a postura ideal para dormir, doutor Bruno, que não prejudica a nossa coluna? Essa é uma questão realmente muito questionada, tipo de colchão, travesseiro, então assim, tem duas posturas que são ideais para a gente dormir. Ou de lado, que teoricamente é a melhor, porque libera a via aérea também, que de barriga para cima também é boa para a coluna, mas tem a tendência às vezes de roncar mesmo, a via aérea fica mais flácida e às vezes tem outros distúrbios do sono relacionados com a barriga para cima. Principalmente às vezes a pessoa que está do lado também não vai conseguir dormir. É verdade. Mas assim, então de lado teoricamente é a melhor. Como escolher essa posição, qual o travesseiro, que é o que a pessoa pergunta muito. Infelizmente a gente não tem uma conta para fazer, porque depende da densidade desse colchão que você usa, do travesseiro que você usa, da sua estrutura mesmo física, então eu sempre falo, vai comprar um colchão, compra o travesseiro junto, vai na loja, testa todos, o material nem sempre é o mais importante, tem muito material da NASA, material aqui, não é o mais importante. O importante é que aquele travesseiro nivele a sua coluna cervical e a sua cabeça com o resto da coluna torácica. Está tudo alinhado, então é sempre bom vir com alguém para olhar, ver se o pessoal não está tudo bem, se se sentir bem. Vai ter que ter conforto, mas é difícil um travesseiro que não dê conforto, né? E realmente mantém alinhado. Essa altura aqui entre o ombro e a cabeça? Essa, ela muda na hora que a gente deita aqui, ela afunda, depende do seu colchão, então o ideal é experimentar, até você ver, está estável, essa é a melhor posição. Então dormir de lado seria o ideal. Em geral, eu não sou muito fã de colocar nada, posicionar em pernas, nada, porque a tendência durante o sono é a gente realmente movimentar, tá? Vai ficar ali quietinho. Não vai ficar quietinho, inclusive a proteção, por melhor que você esse seu colchão, assim, áreas de pressão, o cérebro percebe e muda durante a noite. São movimentos automáticos que realmente não sei jeito de impedir. Então posicionamentos mais fixos, coloca um travesseiro aqui, a tendência é sair do lugar e às vezes a gente não sabe onde é que isso vai parar. Então eu acho que o ideal é a pessoa acostumar a dormir de lado, ter um travesseiro que deixe a cabeça dele bem alinhada e posicione os joelhos de forma que um não machuque o outro. Então, o travesseiro, na verdade, o colchão, ele pode ser aquele que afunda muito ou se a pessoa dorme de lado não tem tanto problema, Dr. Não, isso tem problema, assim, tem a ciência mesmo do colchão, ela não é tão fácil de ser vendida, porque tem, depende de marca, tem colchões, tem coisas fora do país que os padrões de espuma e mola são diferentes, é difícil a gente falar o exato. A coisa que é certa, o colchão duro, né, que eles chamam de ortopédico, ele não é bom, e o colchão mole também não é bom. O bom é com a densidade média, tá certo? Existem alguns estudos que mostram que os colchões de mola realmente de boa qualidade, eles tendem a ser melhores que os colchões de espuma de boa qualidade. Então, é bom o detalhe que eu falei, boa qualidade com boa qualidade. Então, às vezes, um de espuma é melhor que um de mola, que não é tão bom. Então, ele deve ser mediano e vai depender do corpo da pessoa. Uma pessoa grande, pesada, ela precisa de um colchão um pouco mais firme, a pessoa mais leve, ela precisa de um colchão um pouco mais macio.